Eu tive a oportunidade de apresentar, digamos, a nossa agenda de transformação, ou seja, Cabo Verde como um centro internacional de prestação de serviços. Tive a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano de Angola que nos últimos anos Cabo Verde levou a cabo um amplo e denso programa de infraestruturação do país em todos os setores e que neste momento o capital angolano, nomeadamente o Fundo Soberano de Angola, pode começar a perceber Cabo Verde como um país infraestruturado não só economicamente, fisicamente, mas institucionalmente, como para prestação de serviços, nomeadamente na África Ocidental. Quando nós estamos a falar de um terminal de cruzeiros, estamos a falar de um investimento em torno de 35 milhões de euros. Quando estamos a falar, por exemplo, da Cabo Nave, dos estaleiros navais e dos investimentos que eventualmente tenham que ser feitos para posicionar a Cabo Nave numa perspectiva mais competitiva e de qualidade de serviços, estaremos a falar, por exemplo, em torno de 100, 200 milhões, depende, portanto, depende do investimento. Isto é uma agenda urgente para Cabo Verde. Nós infraestruturamos, não é? Neste momento coloca-se-nos o imperativo de rentabilização destas infraestruturas. A rentabilização das infraestruturas não pode ser feita com investimentos públicos, não é vocação do Estado aproveitar as oportunidades de negócio que emergem destas infraestruturas, são oportunidades de negócio que nós estamos a colocá-las, quer ao setor privado nacional cabo-verdeano, quer ao setor privado estrangeiro, e daí a minha missão Angola, no sentido de mobilizar, motivar, atrair o capital privado angolano para vir ver Cabo Verde, vir analisar as oportunidades de negócio.